A CPI que investiga a qualidade dos serviços da Equatorial está em andamento Os parlamentares estão recolhendo documentos e materiais e ouvindo instituições O presidente da comissão, o deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, fala do plano de trabalho da comissão A agenda de trabalho é toda quarta-feira a gente fazer ouvir depoentes Próxima semana nós vamos ouvir o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal Depois vamos ouvir a Associação Comercial, vamos ouvir a FIEP Vamos ouvir a Gresp, vamos ouvir as empresas, as indústrias do agronegócio E logo após isso a gente vai ouvir a NEL A gente já ouviu duas instituições, ouvimos o Sindicato dos Urbanitários e o PROCON Os dois relatos de ambos foi satisfatório aquilo que a gente propôs da CPI Que eles mostraram que eles prestam péssimo serviço porque tem debilidades Então a gente está aí nesse momento dialogando, ouvindo para que a gente possa ter um relatório final